A fiscalização foi feita pelos policiais do posto Água Branca da Polícia Rodoviária Estadual durante a terça-feira. A ação foi na BR-280 entre Marmeleiro e Renascença, com o uso do radar móvel. Foram flagrados 68 veículos transitando acima da velocidade máxima permitida, que é de 80 km por hora neste trecho. Alguns carros trafegavam em até 110% acima da velocidade para a via. Esse carro estava a 167 km por hora, já esse outro um pouco mais, a 168 km por hora. Todos serão autuados por transitar acima da velocidade permitida. De acordo com a polícia, para os condutores flagrados em velocidades superiores à máxima em mais de 50%, a infração é gravíssima com suspensão imediata do direito de dirigir.